Ao serviço de hoje, hoje nós temos que não mais fazer uma teia aqui, nós estamos mascados. Na minha opinião, nós tínhamos que remover essa leira daqui, que é um lugar estreito, a água vai, a terra vai cobrir essa leira aí, e depois, quando estiver tudo pronto, a pessoa vai ver o aterro novo, ele não vai saber que por baixo tem isso aqui. Aí beira com o caminhão aí, tá uma cagada feita. Mas faltou comunicação aí cedo, e o Claudio passou e não removeu porque nós não conversemos. Ó, na minha opinião, isso aqui tinha que ser tirado. Mas tá, tá tarde, sexta-feira, tem que aterrar, vamos aterrar. Vamos aterrar porque a cascaeira daqui lá dá 30 quilômetros. E aí eu pensei, vamos pegar, vamos trazer as primeiras viagens que vêm cedo, nós deixamos depositadas, que aqui eu acho, ó, que vai uma, duas, cinco viagens de cascai. Aí eu pensei, nós leva duas caçambas que for cedo, nós limpa um lugar, deixa amontoado. Os caminhão retornam, deixa o Claudio, o Claudio tira a bucha pra mim, aquela lama limpa, deixa tudo certinho. Os caminhão retornam com mais duas, aí nós bate o aterro, o cascai já vai estar ali pertinho. Aí bate o aterro, acabou de bater o aterro, o cascai tá ali, nós carrega de novo, ele joga em cima e tá pronto o serviço solano isso aqui. E vamos retirar desse lugar porque meu ar-condicionado parou. E eu preciso levar essa máquina lá pra poder ficar pronto o ar-condicionado pra segunda-feira tá no jeito pra nós solerar. Amanhã é a nossa folga, porque sábado passado nós trabalhamos, nós trabalhamos um sábado sim, um sábado não. E é isso. Aí eu optei por aterrar esse trem. E é isso. Na hora que é aterro pra levantar, então não precisa espichar. Na hora que caiu no caminhão, já caiu em cima da cera, Claudio. Isso vai dar uma merda. Não posso fazer nada. Eu tô me espalhando, já calando na abelhada pra cá, ó. É pra... Eu tô me espalhando, já calando na abelhada pra cá, ó. Tchau, tchau. 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 Tem que acelerar aqui para liberar aqui do caminhão. Dá uma laminada aqui rápido. E vamos embora. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.